Hoje eu vou falar com você a respeito deste aparelho aqui, o Nasser Dyson, ok? O que acontece com este aparelho? As pessoas compram este aparelho na nossa loja, na loja do Zinha Pass. Lá, para quem conhece a nossa loja, sabe que tem demonstração ao vivo na hora. Então, explica passo a passo como usa. O cliente recebe o nosso cartão para entrar no canal, para poder ver realmente como funciona, para nós devidos cuidados com ele, e mesmo assim, quebra. Bom, aqui no produto, eu vou falar somente desta lâmina, que é esta aqui. Esta lâmina menor, esta lâmina é feita para corte de alho, somente alho, ok? Mas se você souber usar, souber trabalhar com ela, você consegue cortar outras coisas com ela, tá joia? Então, eu já fiz um vídeo deste produto, eu vou fazer agora aqui, passo a passo, para que você realmente entenda como funciona este aparelho, tá joia? Eu vou colocar ele aqui no aparelho, olha. Pronto. Ok? Vamos começar aqui pela tampa. Este botãozinho dele aqui, olha, é um dispositivo que se você apertar ele, aqui, olha, é para tirar a sujeira, depois você usa ele. Então, você aperta aqui e ele vai tirar a sujeira lá, olha, ok? É para isto que ele serve, tá bom? Então, vamos agora fazer a demonstração desta lâmina. Como eu disse, é uma lâmina própria para alho, tá joia? Mas, você sabendo trabalhar com ela, você vai usar ela para outros corpos. Aqui, começando aqui pela tampa agora, esta parte branca aqui, você vai tampar com esta mão. Aqui é onde tem uma entrada aqui, você pode ficar com o dedo aqui ou com a mão aqui. O importante é que você faça força aqui e aqui, igual, desça junto. Ó, você não pode usar ele fazendo força só aqui e nem só aqui. Porque, se você fizer só aqui, ele vai empenar aqui atrás. E, se você fizer força só aqui na parte branca, ele vai empenar aqui atrás do mesmo jeito. Então, tem este jogo aí, ok? Para que funcione perfeitamente. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Você quer fazer um vinagrete fininho. Vamos começar aqui pela abobrinha, ó. Aí, eu quero fazer um vinagrete fininho. O segredo com o vinagrete fininho já começa na espessura que você vai cortar aqui, ó. Esta espessura ou mais fina. Eu não vou recomendar você colocar um pedaço inteiro assim, porque a lâmina não é para isso. Então, você vem aqui, divide aqui, ó. E divide aqui, ó. Ok? Desta forma, você vai ter aparelho para muito tempo. Então, você vem aqui, coloca aqui. Fecha. Olha como foi fácil, ó. Coloca. Fecha. Ó. Está vendo só? Coloca. Ok? Se você trabalhar com ele desta forma, olha o corte que ele vai fazer. Ó. Por que ele ficou compridinho? Por causa da espessura que eu cortei. Se você corte ele mais fininho assim, ele vai ficar um vinagrete bem fininho. Dá para fazer com cenoura? Dá para fazer com cenoura. Desde que a cenoura seja pré-cozida. Você vai ferver uma água ali, colocar a cenoura ali durante uns dois minutos. Quando você perceber que ela está molinha, você faz assim. Ok? Dá para fazer com cenoura. Desde que seja com esta forma. Dá para fazer com palmito? Dá para fazer com palmito. Desde que você corte os disquinhos e faça desta forma. Ok? Eu vou chamar sua atenção aqui de novo, olha. Eu vou fechar ele. Aqui. Agora nós vamos fazer com a batata. É a mesma coisa. Eu divide. Ó. Ah, mas eu tenho que ficar cortando e tal. Tem trabalho. Cozinha é trabalho. Ok? Então você vem aqui, olha. Abre. Coloca. Se você põe um pedaço inteiro, olha. Fecha. Vai acontecer isso aqui, olha. Aí é a hora que você vai se desesperar aí na cozinha. Não precisa se preocupar. Se acontecer isso, você colocou um pedaço inteiro. Você vem aqui, olha. Pega um pedaço de batata aqui, olha. Corta em dois assim. Abre. Coloca em cima. Ele vai descer. Aí, ó. Ok? Então... Olha o corte da batata. Pode mostrar aqui dentro. Perfeito. Para virar a lâmina de posição, não tem segredo, tá? Aqui, você virou. Quando se trata dessa lâmina maior, já vai ficando tudo mais fácil. Para quem já tem esse produto e quem já viu na minha loja, sabe que ele vem com um jogo de lâmina. Tem muita lâmina nele, tá? Mas as outras lâmina são todas fáceis de trabalhar. A partir dessa daqui, as outras vão ficando maiores. Então, é tranquilo. Então, você pode vir aqui e colocar um pedaço e pegar. Não vai ter dificuldade nenhuma. Olha a grossura desse. Colocou. É um aparelho que vai te ajudar muito na cozinha, porque o corte dele rende muito. Viu? Aí você já fez o vinagrete maior, tá vendo? Onde é esse pedacinho? Tá? Então, sabendo usar. Funciona e muito bem. O segredo é só saber trabalhar. Ok?